e fala pessoal tô com essa tinta aqui ó a tinta epóxi da marca eucatex aqua pinta tudo essa aqui é a base de água então nós vamos estar fazendo um teste hoje aí com essa tinta está pintando essa parede aqui ó como vocês podem ver uma parede aqui no quintal começou a aparecer ali algumas manchas pretas essa parte aqui da parede que vai ser pintada tô mostrando aqui o antes e depois vou mostrar o depois para vocês tá vendo aqui ó então essa aqui é a tinta nós vamos estar pintando seguindo aqui as recomendações aqui atrás ela é uma tinta semibrilho você pode dar aí de duas a três mãos na verdade é o recomendado de duas a três mãos com intervalo aí ó de quatro horas entre de mãos essa lata que a lata de 900 ml e segundo eles rende até 4,5 metros quadrados então aqui ó mais recomendações ferramentas de aplicação você pode usar o rolo de lã com espuma pincel ou então a trincha você pode diluir até 10 por cento na pistola vinte por cento e aqui ó e quanto tempo seca ao toque trincha também ali a pistola e também ali a pistola e ele aqui marca todas as informações 30 minutos entre as de mãos quatro horas e o final 48 horas beleza pessoal então é isso vou pintar aqui ó e depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar só que antes de eu pintar aqui eu vou dar uma lixada porque é recomendado né vou dar uma pequena lixada aqui nesse nessas partes depois vou estar lá e feitando a pintura beleza valeu até daqui a pouco então pessoal voltando aqui para mostrar para vocês como ficou ó tá vendo 20 horas depois que eu fiz a pintura isso com apenas uma de mão aquelas marcas lá já subiram todas elas eu soubeio só que não ficou tão liso né como era que foi pintar em cima do o azulejo mas é ficou bem bonito é uma bem melhor que tava lembrando que aquela tinta eu misturei 10 por cento de água ou seja eu coloquei ali 100 ml mais ou menos e ficou assim ó e olha gostei muito do resultado beleza valeu E aí E aí E aí E aí